E em uma ação integrada entre o gap do 10º Batalhão da PM resultou na apreensão de várias porções de maconha. Hoje vai ter que defumar isso aqui, né? É maconha para lá, cocaína, tem que passar um detergente aqui. Vamos ver, maconha, cocaína, pasta base e outros materiais do tráfico, além de aproximadamente 5 mil reais em dinheiro. O conduzido, para variar, já tem passagens pelo tráfico e é tornozelado. Luiz Vieira, vamos ver. A abordagem foi realizada pelos policiais do grupo de apoio GAP do 10º Batalhão no bairro Santa Isabel. O rapaz estava em atitude suspeita, foi abordado pela polícia, tentou esconder droga nas partes íntimas, acabou sendo rendido pelos policiais. Durante todas as diligências, a polícia encontrou aí várias porções de drogas. A guarnição de GAP trafegava ele pela rua Adhemar de Barros, em São Isabel, um ponto já característico pelo crime de uso e tráfico de entorpecente. Onde o Gramuês tem que abordar o cidadão, o qual faz uso de tornozeleira. Em seus órgãos genitais, ele mesmo tentou esconder uma porção de entorpecente, análoga à pasta base de cocaína, e a quantidade de 340 reais em dinheiro trocado. De imediato, a sua esposa e a sua irmã saíram de dentro da residência dele, alegando a situação da abordagem, onde foi solicitada a autorização para adentrar a residência. Foi concedida, dentro da geladeira foi encontrado um pedaço de maconha no freezer, e dentro de uma caixa de sapato num cômodo do guarda-roupa, um pedaço de pasta base, juntamente com quase 500 reais em dinheiro trocado. Nesse momento aí foi solicitado o apoio da Ali, pelo uso da tornozeleira dele, para checar aí os locais que o mesmo teria utilizado e adentrado aí as últimas horas. Onde foi logrado o êxito localizar no meio da mata, ali na região de São Isabel mesmo, aquela grande quantidade de entorpecente e quase 5 mil reais enterrados em potes na região de mata, de posse aí do mesmo. Todos os vidros ali enterrados, né, eram uma intenção aí de burlar as autoridades. Possivelmente outras pessoas estariam envolvidas também, porque há uma grande quantidade de droga, né? Com certeza, ali na residência deles são ele e mais três irmãos, dois do sexo masculino e um do feminino, onde todos são tornozelados, e a grande crime deles aí, a parte é por tráfico. Família toda envolvida no tráfico? Positivo, uma família do tráfico. Suspeito então, reincidente, novamente atuando no tráfico de drogas, mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, e toda essa quantia de drogas, a maior parte encontrada enterrada em um terreno, apreendida aí durante esse trabalho integrado entre os policiais do GAP, do 10º Batalhão, e da ALI, a Agência de Inteligência da Polícia Militar. Mais um traficante conduzido que agora permanece à disposição da Justiça. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Elton Júnior, Luiz Vieira, para o Cadeia Niles.